E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Quinta-feira de muito sol. Depois de amanhecer com nevoeiros em algumas localidades, uma característica normal deste período do outono, sol e amplitude térmica. Temperaturas começam baixas e vão subindo, alcançam marcas aí expressivas durante a tarde. 30 graus no litoral, vai esquentar bem. Na capital também, no interior, 30 a 31 graus aproximadamente. Calor à tarde, rapidamente caem as temperaturas, o calor se desprende na atmosfera e vem aquele friozinho e o nevoeiro da madrugada também. Os próximos dias, todos eles iguais, porque frente fria que vem lá do sul sai para o Oceano Atlântico e baixa pressão atmosférica segura tudo lá no sul. Outra área de pressão atmosférica, essa alta, no continente, bloqueia tudo que pode vir pelo interior do país. Então, é fim de semana aproveitável, de sol e calor durante o dia, tá bom? Um abraço a todos! Um momento tempo!